O canto vinha de longe, de lá do meio do mar Não era canto de gente, bonito de admirar O corpo todo estremece e muda a cor do céu do luar Um dia ela ainda aparece, é a rainha do mar Quem ouve desde menino, aprende a acreditar Que o vento sopra o destino pelos caminhos do mar O pescador que conhece as histórias do lugar Morre de medo e vontade de encontrar em Iemanjá Iemanjá, Odohiyá, Odohiyá, é a rainha do mar Iemanjá, Odohiyá, Odohiyá, é a rainha do mar O canto vinha de longe, de lá do meio do mar Não era canto de gente, bonito de admirar O corpo todo estremece e muda a cor do céu do luar Um dia ela ainda aparece, é a rainha do mar Quem ouve deste menino, aprende a acreditar Que o vento sopra o destino pelos caminhos do mar O pescador que conhece as histórias do lugar Morre de medo e vontade de encontrar Iemanjá Iemanjá, Odoiá, Odoiá Iemanjá, Odoiá, Odoiá, É rainha do mar Iemanjá, Odoiá, É rainha do mar E em manja o doiá É rainha do mar E em manja o doiá